A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor. A cidade ficou sem eletricidade. Ainda bem que a base tem o seu próprio gerador de emergência. Nós temos de resolver o problema e voltar a ter energia. Para esta missão vou precisar do Chase. O Chase vai ajudar. Muito bem. Patrulha Pata, entrar em ação. O que é isto? Que brilho é aquele? Presidente Hundinger, por favor apague esse sinal. Causam um apagão na cidade. Nunca. É uma obra de arte. E quem é que podia desligar este homem tão bonito? Desculpe, Presidente, mas a Baía da Aventura precisa de eletricidade. E ainda temos uma confusão para resolver. Anda, Chase. Bem, há uma coisa que a Patrulha Pata não espera. Pilhas recarregáveis. Anda lá, Zombo. Não consigo ver as estrelas com tanta luz. Hum, qual é a fonte desta pseudo-luz do Sol? Uh-oh. Se aquela luz não se apagar, não vamos conseguir ver os planetas alinhados. É melhor ligar à Patrulha Pata. Ok, Skye. Usa o gancho para afastar o sinal do farol. Entendido. Ah, gancho. Agora tu vens comigo, Zombo. Olhem, o alinhamento planetário está a decorrer como planeado. Uau! Eu nunca vi nada tão fixe. Patrulha Pata, obrigado. Vocês salvaram o dia. Ah, a noite. Não tens de quê, Alex. Sempre que a luz for forte demais, basta pedir ajuda. Se eu tivesse um bocado de um meteoro, voltava a ter os poderes de construção. Um bocado de meteoro! Que fixe! Os poderes de super construção voltaram! Oh, é tão fantástico como eu me lembrava! Vou usar o raio teletransportador para roubar a Bahia da Aventura! Mas por onde é que foi tudo? Foi tudo para a casa nova, Harold, Phil! E ter em limonada tem de ir à minha cidade. Olá, Alex! Ryder, não vais acreditar! O Harold Hamdinger está num robô super gigantesco e fez desaparecer a banca da limonada. Uh-oh! Ele disse que ia levar para um sítio chamado Haroldville. Presidente Goodway, deixa adivinhar. Problemas com o robô gigante? Sim! E está a ir para a Câmara! Não se preocupem, malta. Sempre que há um robô grande, a Patrulha Pata vai ajudar. A casa do Presidente Harold e nem um cão à vista. Vou teletransportar os cães para o Pão Norte! Robble, é hora de derrubar este robô gigante! Toca a derrubar! Ai, ai, ai! Oh! Um super obrigada, super cães! Foi um prazer, Presidente Goodway! Sempre que a cidade desaparecer, basta pedir ajuda! It's time for Paw Patrol Trivia! How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out! Which villain stole all the shiny things in Adventure Bay? Mayor Humdinger? Sweetie the Cat? Harold Humdinger? Or Lady Bird? Do you know the answer? It's Lady Bird! Lady Bird stole all the shiny things in Adventure Bay! Lady Bird, you are so clever and so gorgeous! I adore me! Almost as much as I adore shiny things! Eu vou finalmente ter os poderes que sempre quis! Vou ser o Presidente mais super de sempre! Humdinger super! Oh não, gatinhos! Venham cá! Horácio, o comboio que leva os raros tigres brancos para a selva onde vivem deve estar quase a passar! Olha, já chegaram! Oh, gatinhos! Gatinhos grandes! Viva! Oh, gatinhos! Vim trazer os amigos! Oh, minha gata! Minha gata! Minha gata! Presidente Humdinger, pare! Agora vou agarrá-lo com a rede! Minha gata! Minha gata! Oh! O que é que aconteceu? Ah! A ravina! Ah! Ah! Um tigre! Ajudem! Ajudem! Reda de energia! Super furacão! Eu primeiro! Eu primeiro! Ah! Ah! Oh! Uau! Uau! Um tigre voador! Ah! Um tigre voador! Sempre que o gato é raptado, basta miar e pedir ajuda! It's time for Paw Patrol trivia! How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out! What object gave Paw Patrol superpowers? A stinky sock? A shiny cup? A meteor? Or a pencil? I wonder what it could be? It's a meteor! The mighty meteor gave Paw Patrol their superpowers! Oh! Ah! Ah! Este comando do monstro é impossível de perceber! Não! 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 Eu não quero que o monstro dance! Sei! Eu quero que ele vá andar até fundo do lado! Ou eles vêm e... Aquele gigantazor é tão grande que vai partir alguma coisa! Ah! Para de dançar! Afaste-se, Presidente Goodway! Parece que o gigantazor vai lançar outra bola de fogo! Ouvi-gritos! O que é que se passa? Ah! Um legato gigante? Oh, bolas! Galinheta! Hum! Ficaram perfeitas! Skye! Vê se encontras o gigantazor! Asas! Presidente! Encontrei o gigantazor! Onde é que ele está? Perde a nossa base! Patrulha Pata! Para a base! Rápido! Agora, vamos salvar a galinheta! Abrir janelas! Não te mexas, galinheta! Depressa, Marshall! Vai-te esperar! Galinheta! Podes subir! Yikes! Oh-oh! Agora está a apontar para nós! Preparem-se, malta! Preparem as mangueiras! Ele vai... Subir mangueiras! Ligar a água! Agora! Apontem para a boca! Esquerda! Muito bem! Mantenham aí! Marshall! Malta! Parámos o robô! Yay! É a minha venda desenhada favorita! Cão Minador! Que que é isso? Vamos fingir que somos o Cão Minador! Estão a brincar ao Cão Minador? Queres brincar? Olá, Presidente Goodway! Está tudo bem? Longe disso! A Patrulha Pata está pronta para a ação! Vai-te hoje, senhor! Um avião de carga deixou cair a armadura da Presidente Goodway, que se partiu e espalhou pela cidade toda! E aprenda que ela vai dar à Princesa! Por isso temos de agir depressa! Nesta missão vou precisar... Do Rocky! Preciso que uses o caminhão! Depois volta a montar tudo com o caminhão de reutilizar! Verde para avançar! Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação! Espero que a armadura fique bem! Esperamos todos! Olá, Presidente Goodway! O comboio da Princesa chegou agora! Oi, diz-me que a armadura está pronta! Pode ver como está! Saudações, Vossa Alteza Real! E ao Conde também! Bem-vindos à Bahia da Aventura! Oh, peço desculpa pelo barulho, Presidente Goodway! Todos os que nos receberam nos deram uma armadura! Olá, Presidente Goodway! Temos... A... Rider! Ah, tu sabias que a Princesa tem a carruagem toda cheia de armaduras? Uau! Ahm... Rider, acho que tive uma ideia! Voltamos já! Rubble, temos de levar a armadura para o caminhão que transforma! Oh, o Combinador somos grandes fãs! Obrigada, Patrulha Pata! Sempre que quiser uma prenda especial, basta pedir ajuda! Fun fact time! O Turk e Ele também têm alguns poderes fortes 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 fortes! Um deles pode diminuir muito pequeno e o outro pode se crescer muito grande! A Petrulha Pata está pronta para a acção, Rider! Obrigado por virem depressão! Não sei porquê, mas parece que a Presidente Goodway anda descontrolada de mota com a Matilhão-ão Calinheta! Isso não parece seguro Nesta missão vou chamar a Skye Preciso que uses a tua mota voadora para encontrar a Presidente Goodway Esta motocadolinha vai andar e voar Muito bem, Patrulha Pata, entrada em ação Então, eu faço parte do clube Ninguém entra nesta Matilha sem conseguir passar pelo Lobo de Aço Então, Mazona, entre naquela bola e mostre-nos como é má Está bem Galinheta, estás pronta para curtir? Oh, não! Brother, a Presidente está dentro de uma bola de aço gigante Vamos precisar da ajuda de todos para parar o globo Vamos já para aí, Raider Rubble, usa a tua pá para construir um monte ali Aqui vai o Rubble sempre para abrir Conseguimos! Está bem, Presidente Goodway Sim, obrigada A galinheta estava a ficar tonta Oh, Raider Não sei como agradecer a ti, aos motocães e ao Wildcat Por me tirarem a minha galinheta da Globo da Aço De nada, Presidente Sempre que tiver problemas com a Matilha-1-ão Basta pedir ajuda Fun Fact Time Marshall's dog breed is a Dalmatian And Chase's dog breed is a German Shepherd Bem-vindo à Bahia da Aventura, Oscar Bem, é melhor ir Adeus a todos Adeus, Presidente Estás aí, Oscar Tens sede Canhão de água Ele parecia descontraído quando dava picadas no carro para tentar chegar à galinheta Se calhar ele só queria chegar ao peluche Será que tem saudades do amigo dele? Vamos descobrir Olá, Oscar Lega-me Falta pouco, Rammel Tu estás bem, Marshall? Já, estou bem Mas foi uma viagem acidentada Acho que perdi algumas pintas Olhem Os póneis estão a receber o Oscar na família O nosso bebê já está em casa Obrigada, Patrulha Pata Não tem de quê Sempre que tiver um problema, basta Por ajuda Por ajuda Está a ficar muito escuro É melhor ligar o farol O que é que fará mais? Isto é tão radical Será que as posso iluminar com um holofote? Sim Agora posso pôr a luz no máximo E sou capaz de ver para A proeza em direto mais fantástica de sempre Aquele navio não vai conseguir ver a ilha Oh, não Está trancada E eu deixei as chaves lá dentro Tenho de chamar a Patrulha Pata A porta está trancada Chase, usa as trepadoras para subir e entrar pela janela aberta Trepadoras Eu podia fazer cenas fixas com essas botas Zuma, como é que estás? Está muito escudo aqui Acho que o capitão não me vê e não me ouve Não te aproximes, senão ele atinge-te Vou tentar alutar do capitão Entrei, Ryder Vou já descer A lâmpada está fundida Precisamos de outra Veja aí, uma lâmpada nova Temos de ser rápidos O cargueiro vai encalhar na costa Leiden, o navio escapou It's time for Paw Patrol Trivia How well do you know the pups And the world of Adventure Bay Let's find out Which pup says Don't lose it, reuse it? Rocky Rubble Sky Or Everest Hmm, who says that? It's Rocky Don't lose it, reuse it Is said by Rocky Rocky, do you have any wheels in your cycling truck? Don't lose it, reuse it A Petrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor Obrigado, malta Temos de encontrar o mapa desaparecido E consertar o Ternod do Percy Senão o Pai Natal não poderá fazer as entregas de Natal Onde está o meu mapa? Não, não! Nesta missão vou precisar Do espião Chase O espião Chase vai ajudar neste Natal E do Rocky Verde para avançar Para o Polo Norte Muito bem Patrulha Pata, entrar em ação natalícia Estou cá a subir Oh, não tenho sorte Rocky, vê se descobres o que se passa com o Ternod dele É para já Vamos procurar o mapa desaparecido Chase, vê se consegues detectar o odor dele Ok Acho que cheiro a canela Deve ser do bolo de canela que eu estava a comer enquanto vi o mapa Oh, aposto que o mapa também cheira a canela O cheiro a canela vem daquela direção Drone Como é que está o Ternod, Rocky? É um pouco difícil Eu nunca vi esta tecnologia Mas não vou desistir Boa Ryder, acho que encontrei parte do mapa na árvore de Natal Esta parte do mapa contém a Baía da Aventura Se o Pai Natal não vir, não vai saber que tem de passar por cá Nós temos de te levar ao Polo Norte, depressa Mas parece que o meu Ternod não vai poder viajar Não te preocupes, temos outra maneira de te levar ao Polo Norte Corredora, dançarina Pai Natal, espere Oh, oh, oh O que é isso, Percy? É uma parte perdida do mapa de entregas de Natal Baía da Aventura, é claro Não nos podemos esquecer dessas boas pessoas Obrigado, Percy Por acaso, o Ryder e a Patrulha Pata são os responsáveis Pai Natal, é mesmo ele Oh, oh, que bons guys Hold those paws, we've got another rescue coming right up Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor Um tubarão mecânico engoliu o senhor Porter E agora está descontrolado Para esta missão vou precisar do Chase O Chase vai ajudar E Rocky Verde para avançar Muito bem, Patrulha Pata, entrar em ação Senhor Porter, está tudo bem aí dentro? Isto é apertado com o Daniel Dash cá dentro comigo É Daniel Dash x E um castor bebê Não se preocupem Vamos tirar todos daí Chase, parece ser um bom lugar Perfeito Red Oh, não Senhora Marjorie Maçã? Ryder, como é que vamos parar aquele peixe de metal enorme? Tive uma ideia Skye, podes trazer o eletroíman do Rubble? Preciso que venhas pescar uma coisa Vamos voar pelo céu Oh, não Vai entrar na baía Ela conseguiu Boa Ei, finalmente coro Rocky, precisamos de algo suave e flexível Depressa Suave e flexível Vai já sair Ok, podem saltar Um de cada vez Sempre que você estiver dentro de um tubarão Basta pedir ajuda Fun fact time Paw Patrol's team vehicle The Paw Patroller Has eight wheels That's a lot of wheels Esta moto é tão fixe Vroom, vroom Vroom, vroom Uh-oh Uh-oh Uh-uh 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 E a minha moto? Desapareceu É melhor chamar a patrulha pata Vai ficar tudo bem Pessoal Acho eu Agarrem-se bem Daniel dá a X Vai salvá-los Cuidado, Danny Está tudo bem Eu sou o Daniel Dá a X Eu não queria fazer isto Ou isto Chase, para o carrinho com a rede Ruf, rede Bom trabalho, Chase Vamos parar o Alex Vou pedir mais ajuda Zuma Preciso que tragas o Hovercraft ao fundo da coluna depressa Paparado, partida, molhada Oh, não A bahia À nossa frente Não te preocupes, Picanote Eu ajudo-te Isto é tão fixe Altamente Obrigado pela ajuda, Raida De nada, Alex Sempre que tiveres um problema Basta pedir ajuda Can you match the pups with their area? Ready for more, Pa? Another rescue In 3, 2, 1 Hmm, aquele senhor tem muito menos talento do que eu Não acham, gatinhos? Oh, qualquer um pode tocar uma música linda Com uma guitarra daquelas Hmm, já sei Oh, a minha guitarra não está cá Oh, temos de encontrá-la É melhor chamar a Patrulha Pata Ei, o que é que estão a fazer? Não querem ouvir a minha música maravilhosa? Voltem com essa guitarra Ali está ele Apanchem A guitarra A colina é muito íngreme para conduzir Temos de correr Vou pedir ajuda Skye, podemos precisar de apoio aéreo Corrider, vamos voar pelo céu Sinto o cheiro da guitarra Está dentro do tronco Vou agarrá-lo com o gancho Gancho! Gustavo! Alguém precisa de subir? Arnis! Está tudo bem, Gustavo? Eu estou bem, graças a Skye Mas a guitarra ainda está presa no tronco O Pau-Tempo! Gancho! Tu estás bem! Obrigado, Patrulha Pata! É hora de fazer a Trivia de Paw Patrol O que você conhece o Pau-Tempo e o World de Adventure Bay? Vamos ver! O que é o nome do Mayor Goodway? O Mayor Goodway? O Mayor Goodway? O Mayor Goodway? Are the coat of Hessianites? O Mayor Goodway? Como sabem, apareceu um grupo grande de coelhos no nosso festival da Páscoa Nesta missão eu vou precisar do Rocky Preciso que uses a catapulta para lançar comida para levar os coelhos para a transportadora Verde para saltitar Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação! Oh, não é um pato? Olha, Júlio, você é um coelho! Eu trato disso! Vem cá, coelhinho fofo! Sei que queres cenouras deliciosas! Apanhei-te! Obrigada, Rocky! Oh, não! Olha! Há mais um coelho! O bigode está no cimo da roda gigante! Skye, precisamos de ti na roda gigante com o helicóptero e o cesto! O bigode está em apuros! Vamos voar para o céu! Já estou a ver o bigode! Cuidado, por favor! Ele assusta-se facilmente! Ninguém se pode mexer, está bem? Ah, cesto! Devagar e estável! Muito bem, pequenote! Salta para o cesto! Com cuidado! Que bom! É a minha vez de andar! Oh, não! Oh, oh! Os coelhos não voam! Mas esta cadelinha voa! Foste excelente, Skye! Muito obrigada por salvarem o festival! E especialmente por salvarem aqueles coelhinhos adoráveis! Sempre que há coelhos para salvar, basta saltitar por ajuda! Skye, Rocky e Zuma estão perdidos! Você pode nos ajudar a encontrar? Temos uma emergência grande, malta! O avô não tem xarope! E nós temos de ir à árvore do xarope a buscar mais! Mini-patrulha, entrar em ação! À árvore do xarope! Encontrá-me-la! Basta abrir esta coisinha e... Uhul! Temos xarope! Mas é muito lento! Vamos acelerar! Ups! Alex! Olá, avô! Vim buscar mais xarope! Muito mais! Oh, esta coisa não quer entrar! O xarope é tão pegajoso! Uhul! Já sei! Consegui! Parei o xarope! Bem, quase tudo! Não te preocupes! A mini-patrulha veio ajudar! Hum, precisamos de mais alguma ajuda! Chegas ao meu telefone! E aí? E aí? A patrulha pata chegou! Of! Canhão de água! Está fria! Mas é menos pegajoso! Obrigada, Marshall! Vamos lá, avô! Espera, Alex! Ups! Desculpem! Não faz mal! Vamos arranjar a torneira! Não é, Rocky? Claro que sim, Ryder! Of! Garra! Ok, Alex, tira o dedo quando disser três! Um, dois, três! Já está boa! As panquecas são ótimas! Não consigo comer mais nada! Se não fosse a patrulha pata, acho que eu e o Alex ainda estaríamos presos no bosque! Sim! Obrigada, Ryder! Sempre que tiveres problemas, basta pedir ajuda! Can you match the pups with their badge? Here we go with another Pup-tastic rescue! A patrulha pata está pronta para a ação, Ryder, senhor! A polícia! Como sabem, os gatos reais vinham a caminho da Bahia da Aventura! Miam! Vinham? Como assim, Ryder? Desapareceram! Vamos precisar de toda a gente para resolver este caso! Chase! És o cão-polícia! Preciso que lideres esta operação! Entendido! O Chase vai ajudar neste resgate especial! Bom, eu quero que me deem todas as boas-vindas aos mais recentes membros do nosso grupo de gatos catastróficos! Por que é que não andamos mais depressa? Ah, vá lá, gatinhos! Hoje não é a hora de cesta! Vocês também, Rilesa! Usem espas! Encosta já o comboio, Presidente Humdinger! Está bem, eu próprio faço isso! O Presidente Humdinger não para! Eu tive uma ideia! Rocky! Skye! Preciso que cheguem ao fundo da colina o mais depressa possível! E Skye, larga a tira de pregos do helicóptero! Rocky, estica-a pela estrada e afasta-te! E aí, o comboio! E aí, o comboio! Ai, minha! Acreditem, é só minha! Onde é que estão as visitas? Elizabeth! Henry! Bem-vindos à nossa cidade! Obrigada outra vez, Patrulha Pata! Não tem de que! Sempre que tiver um problema... Basta pedir ajuda! It's time for Paw Patrol Trivia! How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out! First question, which member of Paw Patrol is a police officer? Rocky? Chase? Marshal? Or Skye? Hmm... It's Chase! Chase is a police officer! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor! Obrigado por vir então depressa, malta! Um dinossauro está preso no pântano e temos de o ajudar a voltar para a terra! Nunca vi um dinossauro igual a esse, Ryder! Qual será a espécie? Está muito longe para perceber, mas vamos saber depois de o salvar! Nesta missão vou precisar... Tozuma! Preciso que uses o Dino Veículo Amfíbio para atravessar o pântano e ajudar a pôr o dinossauro em terra! Vamos mergulhar nisso! E Rex! Como falas com os dinossauros, preciso que vais até lá e o ajudes a acalmar! Vamos ao Dino a resgate! Muito bem! Patrulha Pata, entrando em ação! Oh, chegaram na hora certa, Ryder! O dinossauro não consegue sair! Rex, consegues perceber o que ele diz? Lamento, Ryder, mas não sei! Mas não falas a língua dos dinossauros? Falo! Mas aquele dinossauro está a miar! A miar? São os gatos do Presidente Hamdinger, disfarçados de dinossauro! Quero-me salvar as pequenotas! Eu ajudo, Tozuma! Podem vir, gatinhos! Não tem de saltar, malta! Eu ajudo! Dinogarra! Forças, uma! Agarrem-se bem! Vamos curtir umas ondas! Bom trabalho, malta! Os gatos do Presidente estão bem! Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor! Temos uma missão na montanha do Jake e temos de ir depressa! O tio Otis! O mineiro está num carrinho descontrolado! Ajudem! Temos de salvá-lo e de ter o carrinho de mina antes que matem alguém! Nesta missão vou precisar de Everest! Preciso de ti da mota de neve! Usa a garra de frente para tirar o Otis do carrinho! Robots! Aquele carrinho pode chocar com a cabana do Otis! Preciso que uses o teu camião para criar uma montanha de terra que o faça parar! Ele está ali, Everest! Lançar a garra! A Patrulha Pata! Oh-oh! Apanhei-o! Muito bem, Everest! Por favor! Não deixe a Pepita fugir! Rommel, prepara-te! O carrinho da mina vai para aí! Aqui está tudo pronto, Ryder! Espero eu! Pepita? Uh-oh! Everest! A Pepita está a descer a montanha! Pepita! Ela vem aí! Vai esmagar-nos! Não sairmos da frente! Marshall! Vai para a margem do rio, no fundo da montanha! Agarro-te, Otis! Resultou, Ryder! Agora a família de castores está em perigo! Depressa, Marshall! Usa os canhões d'água para molhar o chão diante dos castores para que a Pepita pare na lama! Está bem! Estou muito grato para a Patrulha Pata por salvar a coisa mais valiosa de todas! A Pepita-douro-grande? Não! O meu amigo Castor e toda a família dele! É hora de saber o que a Patrulha é a pússia de pússia de pússia de pússia de pússia de pússia! A Patrulha Pata está pronta para ação, Ryder, senhor! Obrigado, malta! Esta missão pode parecer um pouco estranha, mas temos de salvar um barco no deserto! Então temos de pôr o barco do Capitão Turbot na água? Yup! E de pôr o balão de ar quente do Travis viajante a voar! Nesta missão vou precisar... Do Rocky! Usa as ferramentas para construir um atrelado onde seja possível pôr o solha! Verde para avançar! Muito bem! Patrulha Pata a entrar em ação! Rocky, comece a construir o atrelado! É, espera já! Vamos ter de transformar o balão vazio do Travis numa vela! Rubble, zuma! Vamos! O atrelado para barco está pronto! E o solha tem uma vela elegante! Bom trabalho, pessoal! Mas como é que o meu barco vai subir aí para cima? Rubble, liga o motor e comece a puxar! Yeah! Parece que o solha do deserto está pronto para a viagem inaugural! Travis, Capitão Turbot, agarrem-se! Nós vamos zerpar! A seguir, Bahia da Aventura! Parece que está tudo bem, Capitão Turbot! Obrigado! Aquela viagem atribulada deixou este marinheiro extremamente enjoado! E como é que eu vou pôr o meu balão a voar outra vez? Não é um problema para as ventoinhas do Zuma! Parece que estamos prontos para... De escolar! Obrigado pelo resgate do deserto, Patrulha Pata! De nada! Sempre que a sua viagem correr mal, basta pedir ajuda! É hora de verificar o Pau Patrol Trivia! Como você conhece o Pau Patrol e o mundo da Aventura Bay? Vamos verificar! O objeto deu a Pau Patrol superpowers? A stinky sock? A shiny cup? A meteor? Ou a pencil? A pencil? Eu me pergunto o que é? É um meteor! A mighty meteor deu Pau Patrol a sua superpowers! O sol está em força! Se a rainha da gruta gigante decidir sair, o que fazemos, Horacio? A patrulha Pata! Estamos salvos! Ok, Capitão Turbot! Já que está pendurado, vou soltá-lo primeiro! Ruff! Carra! Depressa! Antes que a aranha da gruta gigante mostre a sua cara... Peluda... E assustadora! Agora agarra-se ao meu overboard, Capitão! Muito bem, Rubble! Ok, malta! Libertem o Fonsoir! Vou tirar a sua perna desta teia! Ah! O Rocky precisa de mais ajuda! Rocky, vou até ao outro lado da teia e puxa-a para baixo com a garra! Na boa! Agora já sei o que o passarro senta! Ah! Vamos levá-lo para um sítio seguro! Está aqui um Turbot! E aí veio uma aranha da gruta gigante! É certamente uma sombra muito grande! Oh! Oh! Eu sou capaz! Oh! Agarre-se, Capitão! Já está! Oh! Olha aí! É a... A aranha da gruta gigante! Ha! Acreditam que tínhamos medo daquele aracnídeo adorável? Oh! Ryder, ainda bem que chegaram! Não conseguimos encontrar as cabritas! Vamos encontrá-las e consertar o curral delas! Não é, Rocky? Certo! Ruf, ruf! Chave de fendas! O curral está pronto para elas! Muito bem, Rocky! Olá, Presidente Goodway! O que é? As cabras bebés da Yumi roeram a minha toalha de praia! Vamos já para aí! Malta! As cabritas estão na praia! Nós temos de as reunir! Ok! Venham cá, cabrinhas! Foram para a nossa jangada! Boa! Ah... Mas quem conduz a jangada? Hã? A maré subiu e levou-a! E mesmo quando não dava jeito! A Goodway disse que as cabritas estão aqui! Estão onde? Elas estão a... Velejar? Zuma! É um resgate marítimo! Vamos megoar nisso! Ajuda chegou, cabrinhas! Oh, não! Wander! Roeram as cordas a jangada e estão a separar-se! O que é que eu faço? Temos de conseguir voltar a unir estes troncos! Oh, cabrita a correr! Como na aula de yoga! Corram, cabritas! Corram! Corram! Muito bem! Continuem! Eu empurro-vos até à baia! Oh, as minhas bebês! Obrigada, Patrulha Pata! Não tem de quê! Sempre que animais do yoga fugirem, basta pedir ajuda! Estas cabritas cansadas só vão pra casa! Patrulha Pata! Fun fact time! The Mighty Twins, Tuck and Ella, have some pretty mighty powers! One of them can shrink super small, and the other can grow super big! Agora é ele! Agora é ele! Eu estou a tablet a tocar! Alguém pode precisar de ajuda! Ah, pois é! Rider! Tu não és o Rider! Pois não! Estou a substituir o Rider, Presidente Goodway! Não se preocupe! A Patrulha Pata vai já pra ajudar! Todos os cães pra a torre! Por acaso o Rider diz, Patrulha Pata para a base! Está bem! Patrulha Pata para a base! O Rider precisa de nós! Aliás, a Katie! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Rider senhor! Aliás, Katie senhor! Ah, senhora! Obrigada, malta! Então, o que é que o Rider faz a seguir? O Rider diz-nos de que cão precisa e o que é que vai fazer! Ok! Para resgatar o senhor carteiro, vou precisar do Marshall! Tens de usar a escada do teu caminhão para o ajudar a descer da árvore! Estou preparado! Isso, Kai! Preciso que uses o helicóptero para pôr a Presidente Goodway e a galinheta em terra em segurança! Ah! Vamos voar pro céu! Acho que a Patrulha Pata está pronta a partir! Tu querias dizer, Patrulha Pata é entrar em ação! Sim! Isso! Não se preocupe, senhor carteiro! O Marshall vai tirá-lo daí! Certo! Escada! Vamos levá-lo para o chão, senhor carteiro! Vou já tirá-lo daí com a galinheta, Presidente Goodway! Ah! Ernest! Apanhei! Muito obrigada, Skye! Uhul! Portaram-se muito bem! Então, como é que correu o dia? A Katie fez um trabalho fantástico, Ryder! Eu sabia que o faria! Fun fact time! Marshall's dog breed is a Dalmatian And Chase's dog breed is a German Shepherd Os super canhos estão prontos para a super ação, Ryder, senhor! Obrigado por virem depressa! Parece que o Presidente Humdinger conseguiu criar um monte de super clones! São mesmo muitos Humdingers! Os clones estão a levar o salão da Katie com a Katie e a Kali lá dentro! Oh, não! Super Chase Usa a tua super velocidade para apanhar e trevar o bando Humdinger Super Rubble Preciso que uses a super força para trazer o salão de volta Super Cães entrar em ação! Vejo um rastro de peças do edifício que levaram Chase, vai atrás do rastro até os apanhares Vê-la bem! Se conseguires... Parem já, Presidentes Humdinger e ponham esse salão no chão! Bolas em alto! Oh, não! Oh, não! Vamos sair daqui Katie, vocês estão bem? Vamos precisar de mais supercães Marshall, tens de vir ao desfiladeiro Estou preparado para um resgate escaldante Já cheguei, Ryder Boa, supercães está na hora de ter energia Força Oh, yeah Poder canino Marshall, precisamos de um super salto para tirar a Katie e a Kelly do desfiladeiro Estou aí Marshall, vou tirar-vos daqui Agarra-te bem Obrigada Uh-oh Chase, usa o latido sónico para tirar o salão dali Apanha o Rubble Obrigada pela ajuda, Ryder De nada A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor O Presidente Humdinger levou a limpeza portátil da Katie Oh, não! Nós temos de ir buscar Nesta missão vou precisar... Do Chase Do Chase O Chase vai ajudar E Rocky Vem para avançar Muito bem, Patrulha Pata entrar em ação Esperem, gatinhos sujos Oh, o que foi agora? Ali está a limpeza portátil da Katie Tenho de abrandar os cães irritantes Gatos Ah-oh, os gatos do Presidente estão a flutuar E ainda vai piorar Vejam a máquina Aquelas bolhas estão a ficar presas por baixo da máquina Rocky, salva os gatinhos Toca a rebentar Eu preciso do botão que faz descer Apanha o Chase Red Presidente Humdinger, o senhor está bem? Estou coberto de lama E os meus gatos foram a flutuar em bolhas Oh-oh-oh, os meus gatinhos Eles estão bem O meu negócio já pode continuar Uau, parece que a cidade toda quer tomar banho Obrigada por trazeres a minha máquina Não tens de que, Katie Sempre que tiveres problemas com bolhas Basta pedir ajuda It's time for Paw Patrol Trivia How well do you know the pups And the world of Adventure Bay Let's find out Which pup says Don't lose it Reuse it Rocky Rubble Sky Sky Or Everest Hmm, who says that? It's Rocky Don't lose it, reuse it Is said by Rocky Rocky, do you have any wheels in your recycling truck? Don't lose it, reuse it Olá, Everest, o que se passa? O senhor Wingnut instalou um sistema inteligente na cabana do tio Otis E agora estão os dois presos lá dentro Procorro! Isso não é bom Vamos já para aí Sempre que uma cabana é esperta A Patrulha Pata vai ajudar Yay, eles chegaram! Marshall, sobe a escada até ali É para já Escada! Ok, Rocky, sobe e entra pela janela Este cão vai subir na vida E vai entrar Obrigado, tio Otis Uau, está calor cá dentro Onde é o painel de controlo? É mais o painel de descontrolo Hum, vou tirar o painel frontal para ver como é que se desliga Ruff, chave de fendas Cuidado, eu incluí a opção anti-desligar Deixa-me retirá-la Não, espere Modo de férias ativado Pessoal, sigam aquela cabana Uh-oh, temos de parar aquela cabana Vejam Everest, usa o teu gancho fixante para a abrandar Gancho fixante A cadeia Perfeito, agora podes travar Esperamos que tenha gostado das suas pedras Peço desculpa por quase fazer a sua cabana cair na ravina Ah, não faz mal Na verdade, eu gosto muito dela, sei as engenhocas Obrigado por me salvarem e a minha casa sem tecnologia, Patrulha Pata Não tem de quê Sempre que a sua cabana se armar em perda, basta pedir ajuda Hold those paws, we've got another rescue coming right up Os Super Cains estão prontos para a superação, Riders, senhor Obrigado por virem tão depressa, malta Parece que há um vilão novo na cidade Não sabemos quem é, mas sabemos que ele tem superpoderes Uou, quem quer que seja é super veloz E super forte Por isso nesta missão vou precisar do Super Rubble Preciso que use a super força para endireitar os carris E Super Rocky Usa as ferramentas de energia para consertar a linha do comboio Muito bem, Super Cains entraram em ação O que é que o super vilão fez aos carris? Nada que eu não desfaça Hayley Daly no local e no seu ecrã Em direto dos carris da Baía da Aventura Ah-oh, o comboio está mais perto do que pensava Rocky, monta os carris o mais depressa possível Rubble, vamos avisar o maquinista Ok Para o comboio! A linha está partida Oh, não, acho que não consigo parar a tempo Eu vou ajudar Arranjei a linha Podes largar, Rubble Obrigado, Super Cains Viu tudo aqui primeiro Os Super Cains salvaram o comboio Fun fact time Paw Patrol's team vehicle The Paw Patroller Has eight wheels That's a lot of wheels A massa de pizza vai voar A massa de pizza vai voar Uma pizza vem a calhar Um bocadinho de molho E muito queijo, por favor Está pronta para o forno Deixem-me voar a pizza quente O cheiro é delicioso Eu já devorava uma fatia Presidente Godwin, nós podemos comer agora Temos de fazer a maior torre de pizza do mundo Para termos uma foto no livro dos recordes Vê? Torre de pizza? Hum, hum Eu vou ganhar aquele troféu, não é verdade? Estou tão empolgada O jurado deve estar quase a chegar E vai adorar ver a nossa torre de pizza Alguém disse pizza Tipo a torre de pizza mais alta e magnífica do mundo Eu pensei que nós íamos bater o recorde e ganhar o troféu E vamos O recorde pertencerá à Baía da Aventura Não conto com isso, Presidente Godwin Fundo no meu lado está cá Para ganhar Atenção, deixem passar a torre de pizza da Baía da Aventura Oh! Uau, Nord Ei, olá! Oh! 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 Não anda! Oh! Mas agora já anda Oh! Oh! Socorro! Ryder, ajudem o jurado Oh! Eu não gosto disto Alguém me ajude! Skye, usa o arnês para o pôr em segurança Bem, isto é um resgate que bate recordes Ah, já está! E esta é a torre de pizza mais alta do mundo Oh! Can you match the pups with their area? Ready for more, Pa? Another rescue In 3, 2, 1 A Patrulha Plata está pronta para a ação, Ryder Senhor Obrigado por virem depressa Alguém levou a colmeia e todos os frascos de mel delicioso da Yumi Uma colmeia? Isso é imaginável! Quem levou o mel também partiu uma cerca Agora os animais da Yumi estão todos à solta Nesta missão vou precisar Do espião Chase Usa os óculos de visão noturna e o drone para encontrar o mel e a colmeia E Rocky Usa as ferramentas para consertar a cerca enquanto reunimos os animais Patrulha Plata, entrar em ação! Rocky, consertamos a cerca enquanto o Chase reúne os animais Ok Ainda bem que tenho madeira Megafone Aqui! Venham cá, porquinhos! Vem cá, moquinha, moquinha! Muito bem, malta! Vamos procurar o mel e a colmeia As abelhas invadiram a minha gruta As abelhas parecem gostar da flor no chapéu do Presidente Handinger Estão a recolher néctar! É assim que as abelhas fazem mel! Já sei quem chamar! Olá Ryder! O que é que se passa? Skye! Preciso que atraia as abelhas para fora da gruta do Presidente Handinger Ok! Vamos voar pro céu! Abelhas! Abelhas! Sempre que tiver um problema, basta bzzzzz por ajuda! É hora para o Paw Patrol Trivia O que é que você conhece? O que é que você conhece? E o mundo de Adventure Bay? Vamos ver! Vamos ver! O que é o nome do Mayor Goodway? O que é o nome do Mayor Goodway? Wendy? Chickapoo? Ou Chickaleta? Hummm... É Chickaleta! Mayor Goodway's chicken is Chickaleta! Hiya Chickaleta! Follow me! POP, 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 POP! POP, POP, POP... POP, POP, POP! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder Senhor! Obrigado por virem depressa! A Presidente Goodway e o Presidente Handinger estão presos num trenóque que caiu numa fenda grande no gelo! Oh nooo! Coitados! Agora alguns lobos querem os hambúrgueres do Presidente Handinger! Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação! Chase! Vamos afastar os lobos! Lançador Boa, Rubble, voa para a fenda e traz os presidentes um de cada vez Vem aí, dois presidentes Vamos tirar os dois daqui É eu primeiro Everest, segue os presidentes Raider, eles pararam na costa e caíram com muita força Nós temos de sair já deste... Eu salvo-te, galinheta Não se preocupem, a patrulha pata vai trazer-vos para terra firme O vento está a empurrar-nos para o mar Zuma, os presidentes estão presos no bloco de gelo Tens de os empurrar para terra Você assassina comigo, meu Zuma! O que é que estás a fazer? Vou levar-vos a passear Everest, podes agarrar o gelo? Yep! Deixe-se fixante Depressa, estou quase a molhar os pezinhos Obrigada, patrulha pata Salvaram-nos Não tem de quê Sempre que ficar isolada num bocado de gelo Basta pedir ajuda Skye, Rocky e Zuma estão perdidos Podemos nos ajudar a encontrar? Podemos nos ajudar a encontrar? Podemos nos ajudar a encontrar? A patrulha pata está pronta para a ação, Riders, senhor Obrigado por virem de pressa A Amy e o Eddie estão de visita à cidade E não estão habituados a animais Socorro Alguma coisa assustou as crianças e fez com que fugissem Temos de conseguir encontrá-los antes que se percam no bosque Para esta missão vou precisar do Chase O Chase vai ajudar E Rubble Com o Rubble é sempre para abrir Muito bem, patrulha pata a entrar em ação Já os vi, Ryder Agora vou reuni-los Megafone Calma, Garby Para, Bettina Está tudo bem Vamos embora Isso mesmo Muito bem Bom trabalho, Chase Rubble Vamos construir-lhes um curral Com o Rubble é sempre para abrir Muito bem, malta Vamos apanhar o Eddie e a Amy para vermos se estão bem E olha, um animal da gruta Que fofo E mais um animal da gruta fofo Oh não, são aqueles animais voadores que se penduram dentro das grutas São morcegos Está tão escuro Ajudem Socorro Estão ali embaixo Vamos puxá-los Guincho Pessoal, agarrem-se bem O Chase vai puxar-vos daí Guincho, recolher Obrigado pela ajuda Bem, seria correto dizer Obrigado, Patrulha Pata Sempre que crianças e gatos tiverem problemas Basta pedir ajuda Can you match the pups with their badge? Here we go with another Pup-tastic rescue A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor A Presidente Goodway ficou presa no cimento quando ia atrás de uma hamster A Presidente Bigodes Uma hamster, Presidente? Temos de soltar a Presidente Humana e salvar a hamster antes que encontre problemas Nesta missão vou precisar do Rubble Com o Rubble é sempre para abrir E Chase O Chase vai ajudar Muito bem, Patrulha Pata entrar em ação Oh, Patrulha Pata, felizmente Por favor, tirem-me já daqui Não se preocupe O Rubble sabe o que fazer Martelo pneumático Obrigada, Rubble Mas então e aí? Presidente Bigodes? Eu e a Chase vamos encontrá-la Viu em que direção é que ela foi? Ela foi por ali Oh, não! Ela vai a caminho do mar Eu vou salvá-la Não a estou a ver Olhem, uma baleia bebê A Presidente Bigodes está em cima da baleia Zuma, preciso de ti do submarino para resgatar uma roedora Vamos, me guarde nisso Já chequei o Adam Estou por baixo da baleia Boa Espera pelo meu sinal Ok, Zuma Agora Ok, minha É hora das cóscas Garra Cuxi, cuxi, cú Oh, aí vai ela Apanha-na, Rubble Eu apanho-a Eu apanho-a Eu... Apanhei-a Obrigada, Patrulha Pata De nada, Presidente Goodway Sempre que o animal da turma desaparecer, basta pedir ajuda It's time for Paw Patrol Trivia How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out First question Which member of Paw Patrol is a police officer? Rocky, Chase, Marshall or Skye? It's Chase Chase is a police officer A Patrulha Pata está pronta para ação, Riders, senhor O Alex está preso numa represa de castor Oh, não E a represa impede os salmões de chegarem ao mar Mas não a podemos destruir porque é onde os castores vivem Para esta missão vou precisar... The Skye Vamos voar para o céu E Rubble Com o Rubble é sempre a abrir Muito bem Patrulha Pata entrar em ação Olha, Guijos É a Patrulha Pata Skye, vamos tirar o Alex e o Guinchos da represa Entendido, Rider Rubble, comece a escavar uma vala ao lado do rio Assim a água e o salmão podem descer por ela Puxa Arnis Obrigado, Skye, já o pus Muito bem, Skye Como é que está a tua vala, Rubble? Um bocado lenta Olha É certamente um cardume considerável de salmões Temos de conseguir que passem pela represa gigantesca Desculpe, mas vou precisar de mais tempo para acabar a vala Não faz mal, Rubble Ninguém esperava que os peixes chegassem tão cedo Se aquele monte de troncos fosse mais baixo Os salmões podiam saltar por cima Ou se saltassem mais alto Venham por aqui Para uma viagem voadora Meus amigos peixinhos E esta ideia inspirada do lançador de peixes Pode dar muito jeito sempre que houver mais um bloqueio de castores Obrigado, Patrulha Pata Não tem de quê, Capitão Turbote Sempre que tiveres salmões presos, basta pedir ajuda Para uma viagem voadora